E aí pessoal, beleza? Aqui é o meu Deus com mais um game insano do mundo mobile, mas aí tu já deixa o likezão, se não for inscrito não perca o seu tempo, desce embaixo, clica o botão vermelho e não perca mais nada do mundo mobile, mas agora sim, sem mais noções, bora pro vídeo! Bom, acaba de sair o game Metro 2077, como o próprio nome já diz, você controla um personagem em um metrô com o objetivo de matar o número de zumbis pedidos na missão. Pelo que eu entendi também, você poderá jogar com seus amigos, não tenho certeza, mas imagino que você poderá passar as missões ou um modo diferente com seus amigos, que torna assim o jogo bem mais chamativo e legal de se jogar. O que chama bastante atenção no game é as animações do jogo, como vocês podem ver o fogo do tiro é bem diferente de outros jogos, eu curti bastante isso, então você que curte um jogo de zumbi e ainda multiplayer, recomenda muito esse game, mas o download do game vai estar na descrição, se curtiu deixa o likezão, se inscreve no canal e é isso, falouzee, fui, tamo junto!